O ideal é ser... Agora está filmando. E com o dedo, é muito pequenininho aquela fitzinha ali para você... Primeiro voo! Rob King, aeropólio. Linha! Eu quero dar tchau para a câmara, você aponta aqui porque eu quero dar tchau. Isso é muito bom! E a minha beleza. Ab zusamentos à cidade, Burns... A probably skal a원이ante você deve. Masação para mim. E frutos ao lado que o àsagre... Amado? Claro que não, vamos lá... Mais uma porção! E passou a eyelashes da folha, Nós temos andare ao vamos lá, arrar os arrecur även... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Aeropólio 20 do 11, 2013 E aí